Fala meus amigos, tudo bem com vocês? Olha que dica legal pra você comprar pela internet, vou deixar o link na descrição Kit de sabonete pessoal, muito barato, muitas vezes tem promoção de frete grátis E cara, sai muito mais barato você comprar pela internet do que comprar no mercado Você sai pra comprar sabonete no mercado, muito, muito barato mesmo, acessa o link na descrição pra você poder conferir Kitzinho da Albany, aqui tem 3, 6, 9, 12, tá vendo? E aí você pode escolher entre vários modelos e pegar, então muitas pessoas não sabem Mas dá pra você comprar muita coisa de mercado através da internet sem gastar, galera Com frete pagando mais barato, principalmente esses produtos que já são prontos e lacrados E você já sabe como é que funciona Então muitas vezes você tá pagando 3, 4 vezes mais caro no mercado Sendo que pela internet é muito mais barato Acesse o link na descrição pra vocês poderem conferir e ver todos os detalhes, tá bom? Fica essa dica especial pra vocês aí Quem já compra coisa de mercado pela internet, deixa aqui nos comentários